E chegou a hora de desmontar toda a decoração de Natal por aqui. Dá até uma peninha, né? Depois de tanto trabalho, tantos DIYs, tantos projetos legais e a casa toda linda, agora é hora de tirar tudo isso e substituir por uma nova decoração que vai ficar por aqui por algum tempo ainda. Mas claro que eu não poderia desmontar tudo assim, sem mostrar pra vocês como é que tudo ficou. Então eu vou hoje fazer um pequeno tour com você pra que você possa ver todos os projetos que nós fizemos esse ano pra decoração de Natal aqui de casa. Vou mostrar onde foi morar cada projetinho e vou mostrar também um pouquinho de como foi o nosso Natal, a nossa comemoração de final de ano. Nós recebemos amigos, passeamos bastante, fizemos uma linda mesa de ceia e tudo isso eu vou mostrar pra você no vídeo de hoje. Oi gente, venho com esse vídeo um pouco atrasada, né? Eu deveria ter feito esse vídeo de tour da decoração de Natal antes do Natal, né? Seria o mais sério. Mas foi tudo tão corrido por aqui. Nosso final de ano foi muito abençoado, graças a Deus. Deus esteve assim, providenciando tudo pra que a gente ficasse bem nesse primeiro Natal, fora do nosso país, longe dos nossos familiares. Nós recebemos um casal de amigos, eles moram na Inglaterra, moravam antes no Brasil, eles são padrinhos do Samuel e da Olivia, são nossos amigos de muitos anos e são mais que irmãos, assim. Então nós podemos passar um Natal com um pouquinho da nossa família aqui porque eles são a nossa família. Isso fez o nosso Natal muito especial e nos animou, assim, a fazer uma ceia, a fazer uma mesa bem bonita. Eu tenho certeza que se eles não tivessem vindo pra cá, a gente tinha ficado um pouquinho borocochô. Claro que a gente ia tentar se animar, mas a presença deles fez total diferença pra que o nosso final de ano fosse muito gostoso e muito bem aproveitado. Claro que a família ainda fez falta, todos os anos a gente, por costume, fazia o final de ano junto. Normalmente a família toda do meu pai vinha lá pra casa, a gente fazia uma linda ceia, eu sempre ficava responsável por decorar a mesa de Natal. Mas esse ano eles mantiveram a tradição. E é curioso, né, gente? Porque eu fiquei pensando, antes a gente faz as coisas meio que no automático, tá tão acostumada e eu achava que eu fazia aquilo pra eles. Mas que na verdade, na verdade, eu tava fazendo mais pra mim, porque eles não ligavam muito. Essa era a impressão que eu tinha. Mas esse ano, como eu não estava lá, a Aline, a minha prima, ela tomou a frente e fez uma linda mesa de Natal, fez uma linda mesa de Ano Novo. Isso me fez muito feliz. Ela até me mandou as imagens, me mandou fotos e disse que tinha feito inspirado em mim. E eu fiquei muito feliz com isso, porque mostrou que todos os anos, onde eu decorava a mesa, onde eu fazia todo aquele processo pra que a gente tivesse um Natal muito bonito, colorido, cheio de decoração, era importante pra eles também. Tanto que eles mantiveram depois que a gente veio embora pra cá. E eu fiquei bem feliz com isso. Mas sem mais delongas, vamos lá dar um tour aqui pela decoração de Natal. Antes que eu guarde tudo isso, já estou aqui com saquinhos de zíper. Eu pretendo, então, tirar toda a decoração da minha árvore e colocar separado por modelinhos de decoração aqui dentro desses saquinhos com zíper. A árvore, eu vi uma ideia bem legal no Instagram, onde a gente pode passar um filme plástico pra que ela não fique soltando folhinhas e tal. Mas antes de desmontar, bora fazer um tour por aqui. E aí E aí E aí E aí A casa já estava toda pronta. Eu fiz, inclusive, uma transformação ali no meu hall de entrada. E eu vou mostrar pra vocês isso num próximo vídeo, porque vai dar um vídeo todo só pra mostrar como é que eu fiz toda a transformação ali. Porque eu queria a casa toda bonita pra receber os nossos amigos. E aí a ansiedade já estava a mil, né? Porque eles iam chegar no dia 24, a gente ia buscar eles lá por volta da hora do almoço. A gente ia buscar eles no aeroporto. Então, a gente já estava tudo ansioso e tal. E no dia anterior, eu fui pra Lisboa, precisei levar o Lu pra trabalhar, porque o comboio estava em greve aqui. O comboio é o trem, eu acho, eu ainda confundo tudo isso, gente. Mas é o comboio, o comboio, gente. O comboio é um transporte público. E quando eu fui pra Lisboa, aproveitei pra dar uma passeadinha na Ikea. E eu acabei comprando umas coisas legais por lá, porque estava tudo na promoção. As coisas de Natal, imagina, dia 23 de dezembro, estava tudo em liquidação, estavam com preços ótimos as coisas. E eu acabei comprando uma toalha de mesa verde. E foi ela que eu usei aqui pra minha ceia de Natal. Oi, gente. Parece que a gente está no Polo Norte, eu e a Olivia, né? Mas a gente não está. É só um dia de outono chuvoso aqui em Portugal. Mas, gente, está frio, né, filha? A gente se encapotou toda. Hoje teve greve do comboio e o Luciano não conseguiu vir trabalhar de trem. Ele teve que vir de carro. E ele não tem onde parar, tem que pagar estacionamento e tudo. Daí a gente decidiu vir junto com ele, trazer ele. E veio dar uma passeadinha na Ikea e trouxe vocês pra dar uma olhada nas decorações de Natal. Vamos lá? Bora dar uma olhadinha. Tchau, tchau. E aí, vem. E aí, vem. A coisa que a Olivia e o Samuel adoram aqui é sempre passar as compras. Eles brincam de supermercado, né? Porque daí eles passam ali, ó. Olha lá a Olivia. Pronto. Olha lá. A compra está aqui e aí é só a gente pagar. Muito curioso, né? Tá bom? Sim, muito bom. Eu vou de pizza. Gente, já virou tradição. O dia que a gente vai na Ikea passear, tem que vir aqui comer alguma coisa. Tem umas coisinhas muito boas aqui. Bolho de... Bolo de canela. Pizza. Esse aqui é o cachorro vegano e o cachorro normal. A primeira vez que a gente vê, eu achei muito curioso, porque é um negócio muito diferente do que a gente está acostumado a comer. Isso aqui não é considerado um cachorro quente no Brasil, né? Não é, né, gente? Pelo menos de onde eu vim, não é. E aí, chegando aqui, a gente vê um negócio desse. Olha o tamanho do pão, que engraçado. Não é curioso, gente? Mas a pizza é muito boa e a bebida também. A Olivia está ali brincando e a gente tem que acelerar o passo, porque daqui a pouco tem que pegar o Samuel na escola. E aí, chegando aqui, E a nossa noite de Natal foi realmente muito especial. O Luciano fez um pato ao molho de laranja cozido no sovíde. Sovíde é uma técnica lá que você coloca a carne no vácuo e cozinha lentamente, em fogo baixo, temperatura bem baixinha durante várias horas. e isso confere um sabor muito bom para a carne ou para a proteína que você estiver cozinhando. Eu não sei se dá para fazer outra coisa, mas deve dar. Mas, enfim, esse foi o nosso jantar. Um pato ao molho de laranja cozido no sovíde e um arroz de caju. E a gente acabou nem fazendo imagens durante a nossa ceia, mas eu comprei um microfone para cantar karaokê. A gente ficou aqui dançando, brincando. Foi muito gostoso mesmo. Foi um tempo muito especial. E logo no dia seguinte, a gente já começou as andanças por aqui, porque nossos amigos ficariam só dois dias com a gente. Então, a gente tinha que aproveitar, levar eles em vários lugares que a gente queria. E eu vou mostrar alguns desses passeios muito legais que a gente fez num próximo vídeo. A gente foi num palácio, gente. Foi a primeira vez que eu fui num palácio aqui em Portugal. No Brasil também. Eu nunca tinha ido em palácio nenhum. Então, um palácio de verdade. Então, nós visitamos esse palácio, esse castelo e foi muito, muito bonito. Tem móveis belíssimos. Gente, é indescritível a sensação de entrar num lugar como esse, cheio de história, sabe? E claro que eu fiz muitas imagens para mostrar para vocês. Então, num próximo vídeo eu venho trazer esses passeios que nós fizemos. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.